Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema É que eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí o ciclo nunca termina Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçam os dedos, não diga que tá corado Até nós estamos ficam apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi suco, não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês sejam que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mal Cê devia ter medo meu silêncio Tomar com o primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço o parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, 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 oh Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh-huh Let's go Let's go Let's go VMS e meu mano Uh-huh 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 Todos os olhos ventam Eu vejo MC down Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Eu só juntar o vermelho e o azul Muriukusha Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que escapa de qualquer sentença Na vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até com as distâncias seca apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Voltado eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Verdade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você tem vindo e temer o meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow! Tic tac Boom! Ha 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 Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh! Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode ir contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Corrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então A river já atravessa Uma geração Porque é o meu poder Uma constelação Ah ha Let's go, let's go Memes e meu mano Esse é meu ano Com os olhos ventais Eu vejo MC então Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriokusha Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Eu vejo em mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa não tem problema Cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos Não diga que tá corado Até onde sensei que é apaixonado Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi suco? Não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imicidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imicidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com isso eu saio Sujando o chão de vermelho Cês sejam que sabem pelo menos Betas e da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você deveria ter medo meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento É fácil parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse seu ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha 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 Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu É a sensação Como sempre me encaro, mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia, ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa e não foge da missão Meu objetivo é claro, porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro em tal Talvez atravessa uma geração Porque o meu poder é uma constelação Uh-huh Let's go Let's go Let's go Let's go Merci, meu mano Oh 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 Este é meu ano Como dos olhos ventais Vejo a hemicidão Me chamo de Pochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriokusha Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até nós estamos sem ser apaixonados Se o meu olho abrir O seu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna? Não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Ó pra esse bicho, véi Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário, sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu, sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mal Eu devia ter medo, meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faz o parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu cem por cento Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac, boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo Quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro Então A coisa atravessa uma geração Porque o meu poder É uma constelação All right now Let's go, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go VMS e meu mano Oh, 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 oh Esse é meu ano Yeah Com os olhos ventais A VEGUM MECIDÃO Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriou o cachorro Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Eu vejo em mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa não tem problema Cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçaram os dedos Não diga que tá corado Ahaha Até nós estamos sem ser apaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baita de da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu deveria temer o meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse o seu ataque Mais um segredo Seria o final do seu julgamento Tic tac Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Que eu sou o melhor Então acha que você ainda pode ir contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro, então A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh-huh Let's go, let's go Vermes e meu mano Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que, 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 escapa de qualquer sentença Eu vejo em mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei como nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até vão dizer sem ser apaixonados Se o meu olho abrir, o céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi sucuna, não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Voltado eu sentenciei, antes que eu já matei Me divirto com o céu sai, sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos verdade da minha capacidade total? É patético Você nunca me viu em um dia mau Cê teve no temer o meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço o parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse o seu ataque, mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha 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 ha, mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo, eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro, mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia, ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa e não foge da missão Meu objetivo é claro, porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro, então Alguém se atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Let's go, let's go VMS e meu mano Oh, 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 oh Esse é meu ano Yeah, yeah, yeah Com os olhos ventais Com os olhos ventais Eu vejo o MC, então Vejo o MC, então Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação É só juntar o vermelho e o azul Oh, oh, oh Moriokusha O dedo que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse momento Há muito tempo Eu incomodo o sistema Eles não esperavam um poder tão absoluto Que 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 Escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei com nunca terminar Relaxa, não tem problema Cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos Não diga que tá corado Até os audições seca apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se junta-se todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário sentenciei Antes que eu já matei Me divido com isso eu saio Sujando o chão de vermelho Vocês acham que sabem Pelo menos betas E da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você deveria temer o meu silêncio Tomar o primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow! Tic tac boom! Ha 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 Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh! Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não! Eu posso sentir seu medo Quando estiver No chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão Não cansa e não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então Alguém só atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh, uh Let's go Let's go Let's go Vemzinho, meu mano Uh, 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 oh Este é meu ano Yeah Com os olhos ventados Eu vejo emicidão Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Mori o cachorro Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tomar absoluto Que escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até com as distâncias seca apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Voltado eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu devia ter medo meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac, boom! Haha, mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro Então Eu estou atravessando uma geração Porque é o meu poder Uma constelação Uh-huh Let's go, let's go VMS e meu mano Uh-huh 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 Esse é meu ano Yeah Com os olhos ventais Com os olhos ventais Eu vejo o MC down Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Oh-oh 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 Moryukusha Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo Eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que, 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 escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa não tem problema Cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Quero entrelaçar os dedos não diga que tá corado Ah-ah-ah Até os audições seca apaixonadas Se o meu olho abrir O seu vai fechar A expansão mais forte Prevaleceira 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 Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se junta-se todos os dedos na batalha Você perde Olha pra esse bicho Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baita de da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você devia ter medo meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow! Tic tac boom! Hahaha! Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh! Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então Alguém se atravessa uma geração Porque é o meu poder Uma costelação Uh huh! Let's go, let's go VMS e meu mano Oh 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 Este é meu ano Yeah Com os olhos venta Com os olhos venta Eu vejo o MC down Vejo o MC down Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar O vermelho e o azul Moriokusha O dedo que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos, não diga que tá corado Ah, 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 até vão distanciar apaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Eu só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna, não consegue me acertar Se juntar Se juntasse todos os dedos na batalha Olha pra esse bicho Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com isso Eu saio sujando o chão de vermelho Vocês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você deveria temer o meu silêncio Tomar que viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamentos Que talvez eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, 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 oh Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não! Eu posso sentir seu medo Quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Corrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder Uma constelação Oh-oh Let's go Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até os audições ficam apaixonados Se o meu olho abrir O seu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se junta-se todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Deve ser porque meu poder é uma constelação Otário, eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu, sai sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos verdade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu devido temer o meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento É fácil parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac, boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, 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 oh Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode ir contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo, eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então Atrás atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Ah, ha Let's go, let's go Vermes e meu mano Oh, 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 oh Esse é meu ano Yeah Quando os olhos ventam Eu vejo o hemicidão Vejo o hemicidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação É só juntar O vermelho E o azul Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mori o cachorro Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo Eu incomodo o sistema Eles não esperavam Poder tão mau absoluto Que, que, que Escapa de qualquer tendência Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista É fácil Oh, 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 oh Mas aí eu sei como nunca terminar Relaxa, não tem problema Cê pode chegar mais perto Afinal, eu já falei Que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos Não diga que tá corado Ah, ah, ah Até os olhos sem ser Compaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá 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 Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário, eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu, sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu devia temer o meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse o seu ataque Mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac, boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, 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 oh Que eu sou o melhor Então acha que você ainda pode ir contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau Da ascensão A vitória vale mais que ouro Então Pois atravessa uma geração Porque é o meu poder Uma constelação Uh-huh Uh-huh Let's go Let's go Vrm Zin meu Mano Entscheid Governo Isso é meu ano Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até vão dizer sem ser apaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna, não consegue me acertar Se junta-se todos os dedos na batalha Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Voltado eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos verdade Da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Cê devia temer o meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer 30 meses Que talvez eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh-huh Let's go, let's go Memes e meu mano Uh-huh Uh-huh Este é meu ano Yeah Quando os olhos ventam, eu vejo MC Down Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul O poder do que eu senti, não me amaldiçoou Isso só fez de mim, o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçaram os dedos, não diga que tá corado Até os audições ficam apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte, prevalecerá Só preciso de dez segundos pra brincar Qual foi suco, não não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Com os olhos vendados, eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Otário eu sentenciei, antes que eu já matei Me divirto com o céu, sai sujando o chão de vermelho Cês sejam que sabem pelo menos betas e da minha capacidade total É patético, você nunca me viu em um dia mau Cê deveria temer o meu silêncio É tão rápido viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamentos Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio, sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo, eu não tenho medo de vilão Você perdeu, é a sensação Como sempre me encaro, mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia, ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa e não foge da missão Meu objetivo é claro, porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro, então Se atrapalha, atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Let's go, let's go Bem, esse meu mano Esse é meu ano Com os olhos ventais Eu vejo o Emicidor Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriokusha O dedo que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Ao entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até nós estamos sempre apaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu Sai sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu devia ter medo meu silêncio É tão alto viver o seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, chique-teque-boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não Posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro Então Mas atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Ah, ha Let's go, let's go VMS e meu mano Oh, 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 oh Esse é meu ano Yeah Com os olhos frente Com os olhos frente Eu vejo o MC Down Me chamam de derrubado Deve ser porque é meu poder É uma constelação Só junta O vermelho e o azul Moriokusha Toda dor que eu senti Não me amaldiçoou Isso só fez de mim O maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçaram os dedos, não diga que tá corado Até os olhos sem ser apaixonados Se o meu olho abrir O seu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se junta-se todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baita de da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu deveria temer o meu silêncio Então o óbvio primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque e mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac, boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não Eu posso sentir seu medo Quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro Então A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Let's go, let's go M M's e meu mano, oh 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 oh, esse é meu ano Com os olhos ventais, eu vejo o M's e down Me chamam de debochado, deve ser porque meu poder é uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriokusha Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eu não esperava um poder tão absoluto Que escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei quando nunca terminar Relaxa não tem problema, cê pode chegar mais perto É, afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até com as distância Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá 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 Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi suco, não não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Olha pra esse bicho Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imicidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imicidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baita de da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Eu deveria temer o meu silêncio Eu tomo o primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer 30 meses Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse o seu ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, ha, ha Que eu sou o melhor Então acha que você ainda pode contra mim Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então Alguém se atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Oh, ha, ha Yeah, yeah, yeah Let's go Let's go VMS e meu mano Oh, 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 oh Esse é meu ano Yeah, 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 yeah Com os olhos ventados Com os olhos ventados Eu vejo o MC-down Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriô, cachorro Toda dor que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador